Oi meus amores, hoje eu estou aqui mostrando o aniversário de 80 anos do meu pai. Olha a turma aqui, olha a família. Todo mundo é em fila, dando parabéns pra eles. Vai pro YouTube, que é legal! Eu vou te liberar e salvar, por ter morrido em meu lugar te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço. Viva Fijana! Viva Fijana! Alegria! Ele é Deus! Ele é Deus! Ele é Deus! Continua sendo Deus! Ele é Deus! Ele é Deus Ô gente, peraí, vai cantar parabéns Um, dois, três Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a Fingeira! Cinco, dez, quinze Vinte, cinco Trinta, trinta e cinco Quarenta, quarenta e cinco Cinquenta, cinquenta e cinco Seisenta, sete e cinco Setenta, setenta e cinco Oitenta! Falhou as velas! Quem tem fogo? Quem tem fogo? Quem não? Tira a porta, agora vai tirar a porta! Tira a porta! Tira a porta! Tira a porta! Legenda Adriana Zanotto